Tá certo, a gente vai continuar acompanhando, mas tem outra história que está bombando na sua coluna, que é essa do site da família Bolsonaro, que perdeu o registro do domínio na internet. E aí o que aconteceu, pessoal? Outra pessoa registrou e agora a página traz críticas muito pesadas ao presidente e à família dele. E aí o que aconteceu? O ministro da Justiça, Anderson Torres, anunciou agora há pouco em uma rede social que pediu ao diretor-geral da Polícia Federal a instauração de inquérito para apuração dos fatos. Vocês estão vendo aí o tweet do Anderson Torres, né? Ele disse, diante de tamanho ataque direto e grosseiro ao presidente, por meio de um site, requisitei ao diretor a instauração imediata de inquérito policial para a devida apuração dos fatos. Que história, hein? Quando descobriram isso? Esse site é o seguinte, esse site é www.bolsonaro.com.br, era um site que pertencia aos aliados do presidente Jair Bolsonaro, mas o que aconteceu? Recentemente o site foi recriado e passou a fazer uma série de ataques comparando o presidente Jair Bolsonaro ao Adolf Hitler, né, do nazismo lá na Alemanha, dizendo que o presidente Jair Bolsonaro era uma ameaça ao Brasil. E aí esse site começou a ganhar ali uma repercussão, os petistas e adversários do presidente começaram a circular esse site e aí a campanha foi olhar, né, descobriu quem era o cara que comprou, é um empresário lá de Curitiba, aqui até o nome dele, vou até descontar isso na coluna, o nome dele é Gabriel Tomás, é um empresário de Curitiba, ele comprou o domínio da página e aí alterou a página todinha, passando a botar críticas ao presidente Jair Bolsonaro. A campanha, né, já descobriu o nome do rapaz, ele comprou o site, o domínio do site em janeiro, o site foi alterado em agosto deste ano, agora, nesse mês, foi alterado ali. E a campanha, além desse pedido aí de investigação do ministro da Justiça, a campanha do presidente Jair Bolsonaro também vai entrar no TSE com uma representação eleitoral e também uma interpelação judicial, né, contra o dono desse domínio aí, para tentar reaver esse site, eles acham que afeta ali, claro, a questão eleitoral, a gente vai ter que acompanhar tudo isso aí, porque de qualquer forma prejudica a imagem do presidente. Sem dúvidas, alguém já, alguém da família já repercutiu esse assunto, já falou alguma coisa? Mas ainda não, Larissa, pelo que eu tenho visto, não. A gente, é muita coisa para acompanhar, mas eu ainda não vi ninguém falar. Eles estão tentando minimizar, dizendo ali que ficou mais na conta da oposição, mas, obviamente, eles vão tentar, né, reaver o site, tentar derrubar essa versão que critica o presidente para não gerar prejuízos eleitorais, porque não deixa de ser uma ofensa e também uma propaganda negativa para o presidente. Sem dúvidas. E Igor Gadelha, nosso colunista de política, sempre trazendo muita notícia para a gente aqui do cenário político. Obrigada demais, meu querido, até uma próxima. Até a próxima, Larissa. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.